Acabou o meu espaço do Google Fotos. O que fazer, Bruno? Você tem duas alternativas. Ou você compra mais espaço, que é o que eu recomendo. Ah, Bruno, quanto que é? Caro, né? Não vou ter dinheiro pra isso. É R$ 7,00 por mês. R$ 7,00 por mês. É muito baratinho. E aí, você fica com 100 GB. Tá? Aí você fica com 100 GB. A segunda maneira é você apagar as fotos do Google Fotos. Então, como que seria? Você aperta aqui em Google Fotos, né? Na primeira parte aqui do Fotos. Você seleciona o arquivo, né? A foto que você quer apagar. Aperta, vai apertando aqui nas fotos que você quer apagar. Então, por exemplo, aqui, ó. Vou apagar esses Boa Noite aqui, ó. Seleciona tudo que você quer apagar. Vai mostrar aqui quantos estão selecionados. No caso, 7. Aí você vem e aperta aqui embaixo em Excluir. E depois você aperta em Permitir. O que vai acontecer? Quando você faz isso... Quando você faz isso, muita atenção, viu, gente? Muita atenção! Quando você faz isso, você está apagando as fotos e vídeos da nuvem e do celular. Está apagando de todos os lugares. Tudo. Beleza? Então, você seleciona a foto que você quer apagar. Aperta em Excluir. E depois, confirma a exclusão. Aí a sua foto, ela é apagada. 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 Obrigado.